Olá pessoal, eu sou Felipe Bevilaco e esse é o 60 segundos da levante desta terça-feira. E Ibovespa hoje fechou em alta de 0,60%. No entanto, o pregão foi bem diferente. A bolsa subiu, a bolsa caiu, a bolsa inverteu de sinal. Importante que a bolsa subiu 0,60% e deixou para trás a queda de ontem de 2,5%. O cenário internacional contribuiu para essa alta. Os mercados ainda digerem uma possível negociação entre Estados Unidos e China, melhorando a questão da guerra comercial. Quando falamos de petróleo, a notícia também é positiva. A cotação do preço do barril aumentou, principalmente por questão de produção do barril na Líbia, devido a conflitos internos. O que é positivo para os mercados emergentes iguais ao Brasil. Esse foi o 60 segundos da levante de hoje.